Olá meus amigos, olá minhas amigas, estamos começando mais um quadro de entrevista aqui no nosso canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva, deixe o seu like, deixe o seu joinha para a gente interagir com você sempre aqui e criar novos conteúdos aqui no nosso canal. Hoje eu converso com o cantor, compositor, empresário Amado Basílio. É isso mesmo, é Amado Basílio. Este fenômeno da internet e da música romântica vai falar comigo hoje, Amado Basílio. Eu começo essa entrevista já pedindo para ele fazer aí uma breve biografia da sua vida, da sua carreira artística, como é que ele começou na música, de onde que ele é. Conta tudo para a gente. Olá meu amigo José Nildo. Primeiramente quero agradecer pelo carinho, pelo convite, participar aqui do seu programa JNTV. JNTV, mandar um beijão para seus telespectadores aí. Obrigado mesmo pelo carinho. Estou feliz demais pelo convite. Pois é, minha vida, minha carreira na música é uma coisa de louco, né? Fazendo 22 anos já agora de carreira. Comecei cantando em 99, fazendo dupla sertaneja, ia fazer a segunda voz. E logo depois eu entrei para, em 2002, eu entrei para o esquema de forró. Isso já em São Paulo, né? Comecei minha carreira em São Paulo. Sou baiano, de Márcio Unido, Souza, Bahia. Mas fui embora para São Paulo jovem ainda. E comecei trabalhando de servente, né? Trabalhei em depósito de material de construção em São Paulo. Depois fui parar no posto de gasolina. Trabalhei muito tempo no posto de gasolina. Dez anos no posto de gasolina. E durante aí, essa minha luta no posto de gasolina, Eu também fazia, no final de semana, Bazinho, clubes lá de São Paulo, da grande capital de São Paulo. E em 2002, eu passei para o forró. Quando foi em 2006, montei o projeto Bonde do Arrocha. Fiquei aí quatro anos com o projeto Bonde do Arrocha. Em 2010, parti para a carreira solo. E aí, ó, 2012, meado de 2012 para 2013, Onde formamos o projeto Os Clones, a banda Os Clones. E a gente rodou bastante também. Bonde do Arrocha, eu cheguei a rodar praticamente o país inteiro, né? Só teve o estado do Amapá, que eu ainda não fui. Até hoje eu não fui. É um sonho para mim, conhecer o estado do Amapá, fazer um show lá, pelo menos. Ainda não fui. Mas o resto do Brasil, já rodei tudo. Graças a Deus, é um sonho. O Brasil é lindo, maravilhoso. E em 2015, eu saí da banda Os Clones. Meu contrato acabou. Eu acabei voltando para a minha carreira solo em 2015. Lancei mais um CD logo de cara, DVD em seguida. O projeto também Boteco do Amado. E atuou no terceiro projeto Boteco do Amado, que é volume 1, volume 2 e volume 3. Sucesso total, graças a Deus. Para você ter uma ideia, o meu projeto Boteco do Amado me gerou, só na plataforma Palco MP3, 27 milhões de downloads, fora outras plataformas. No meu canal do YouTube, está chegando a 50 milhões de visualizações e 238 mil inscritos no meu canal no YouTube. Então, minha trajetória está sendo maravilhosa. Graças a Deus, estou muito feliz com o meu trabalho, com o resultado de tudo isso. Isso é maravilhoso. Então, é isso. Quem quiser acompanhar um pouquinho mais da minha história, pode acessar meu site, pode também me acompanhar pelas redes sociais. Meu Instagram, meu canal do YouTube. Ela pode estar acompanhando mais um pouco da minha biografia e também da discografia. Amado, você tem um timbre de voz muito parecido, lembra muito o cantor Amado Batista. Como é que o cantor Amado Batista vê esse timbre de voz? Ele já chegou a se encontrar contigo, reclamou de alguma coisa? Como é que é? Conta pra gente. É verdade. No início da minha carreira, quando eu comecei a cantar lá em São Paulo, eu era viciado em karaokê, né? E eu ia pro karaokê, comprava duas, três fichas ali e começava a cantar. Uma, duas, três, aí o povo começava a me dar ficha. O povo começava a pagar fichas do karaokê pra mim, cantar a música do Amado Batista. Já me chamava de Amado, tal. E aí, chegou uma hora que não tinha mais como tirar o Amado, né? E já tava impregnado, já. E foi aí que ficou o Amado Basílio. Peguei meu sobrenome e coloquei no Amado, né? O Basílio é meu sobrenome. E aí, eu tô carregando essa carga aí, né, rapaz? Eu já encontrei com o Amado Batista já três vezes. Uma vez em São Paulo, duas vezes aqui na Bahia. Lá em São Paulo, eu fiz uma abertura de show pra ele lá em São Bernardo. Em São Paulo. Isso em 2003. Na época eu cantava forró. Depois, na Bahia, se não me engano, 2016, 2017, eu acho. Na cidade de Itatim, Bahia. Eu fui no camarim e tal. A gente conversou. Em São Paulo, eu cheguei a tirar foto também no camarim, mas não deu tempo muito a gente conversar. Foi uma loucura. Muita gente pra tirar foto e tal. E outra vez, a terceira vez, foi na TV Record, na Bahia. Que me convidaram pra poder fazer uma surpresa pra o Amado Batista. Ele tava divulgando o trabalho de 40 anos de sucesso. E eu fui surpreendido com a ligação de um dos produtores da TV pra participar do programa. E eu fui lá, cantei duas músicas com ele. Com uma satisfação imensa. Uma responsabilidade enorme de participar de um programa de TV, cantando a música do meu ídolo ali na frente dele. É uma responsabilidade danada. Deu aquele nervosismo, aquele frio na barriga. Mas saiu. Deu certo, né? Tem até vídeo aí nas plataformas aí no YouTube, no Facebook. Tem vídeos aí no Instagram também. Eu e o Amado Batista lá sentado no banquinho lá na rede TV, na rede Record. E a gente bateu aquele papo legal. Muito legal. A gente tocou a moda ali, a música Folha Seca, que é um hino, né? Foi bom pra caramba. Foi uma emoção muito boa. Foi uma coisa, assim, diferente. Eu senti, que eu senti naquele momento de cantar ao lado do meu ídolo, né? E, por incrível que pareça, ele até hoje não foi contra o meu trabalho. Não me atrapalhou em nada. Nunca me falou. Não que eu saiba, né? Nunca chegou pra mim e falou assim, Ah, você não pode cantar minhas músicas. Ah, você não pode isso, porque sua voz parece com a minha ou tal, né? Até ele já elogiou algumas vezes. Chegou a dizer que era realmente uma das vozes que mais parecia com a dele. E, por incrível que pareça, eu não tento imitar o Amado Batista. A minha voz natural mesmo, que sai desse jeito, né? Saiu no DNA. Mas é mesmo assim, ó. Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou E disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu prato E disse, pode andar Costumo dizer aqui O seu coração não bate Só apanha, viu? Vendo os seus vídeos Eu percebi, Amado, Que você é um sucesso na internet Seus shows são lotados Fala pra gente como é que você está vivendo agora Embora voltaram alguns shows, né? Mas não foi em todos os estados do Brasil Que voltaram a essa questão da agenda de shows Como é que você está vivendo hoje O nosso cantor, Amado Basílio Conta pra gente Bem, nessa pandemia aí A gente foi pego, né? Todo mundo de surpresa Ninguém estava preparado para essa pandemia Foi uma coisa de louca assim Eu achava, todo mundo achava Que em três meses passava, né? Em três meses passava E a gente voltava A nossa vida Normal Fazer shows, tal Mas aí Passou três, quatro, cinco, seis meses Um ano E aí a gente teve que partir Eu mesmo tive que partir Para um plano B Partiu um plano B E também Me dediquei mais ao canal do YouTube O que me manteve foi Direitos autorais, né? Me manteve durante essa pandemia E agora, graças a Deus Está voltando Não todos os estados Nem todas as cidades Mas aos poucos Estamos voltando já Com a agenda, né? Graças a Deus Mas está tranquilo já Estamos vencendo Mas não foi fácil, não A gente teve que partir Para o plano B Durante a pandemia Eu mesmo criei um Projeto de delivery Aqui na cidade Onde eu moro Em Santo Estevão E aí foi O que me ajudou ali, né? A complementar Os direitos autorais Que eu recebi do YouTube E das plataformas Então foi isso Que fez com que Me ajudou A superar Passar essa pandemia Graças a Deus Estamos vencendo, né? Agora com a volta dos shows Está ficando melhor Graças a Deus E além do plano B Nessa pandemia Eu comecei a fazer lives Fazer lives direto Logo no início No primeiro mês Março, abril Ali na pandemia Eu parti logo para as lives No Instagram Facebook Youtube Não parava No primeiro mês Eu passei o mês todinho Fazendo lives No Instagram O povo já me envia Assim, olha o homem Das lives aí O povo não estava Acostumado com aquilo, né? E eu aqui na Bahia Fui um dos poucos A ter Essa agilidade De fazer live Logo De cara ali Porque Se ficasse parado Em casa Ia dar uma depressão Ia dar alguma coisa Sei lá Eu viajei Para a casa da minha mãe Passei dias lá Fazendo live também de lá Voltei para casa E continuei fazendo lives Depois comecei Intercalar uma live por semana Duas lives por semana Às vezes no Facebook Às vezes no Youtube Às vezes no Instagram Fui intercalando E Foi esse também Uma das maneiras Que eu achei Para poder superar O trauma Porque essa pandemia Foi um trauma Para todos os artistas, né? E fomos os Mais prejudicados A gente foi O primeiro a parar E está sendo o último A voltar As atividades Então As lives Foi uma grande salvação Para os artistas Superar a pandemia E Não Deixar subir para a cabeça Na verdade Alguns Teve esse problema De subir para a cabeça Ali Abandonar tudo Vender tudo Mas graças a Deus Não cheguei A esse ponto não Mas superamos Estamos juntos ainda Na batalha Amado Eu gostaria de saber De você também Como é que é a sua relação Com os outros campos Cantores da música brega Como é que as pessoas Convivem contigo Já que você realmente É um cara de boa aparência É um cara jovem Canta demais E Realmente Os seus shows E os seus vídeos Viralizam na internet Como é que é essa relação Essa troca De Há uma troca De composições Como é que é a sua relação Com os outros artistas Do meio Eu tenho uma relação Muito boa Com os outros artistas Da mesma Dessa mesma linha de música Que eu levo Sofrência Rocha Drega Eu tenho uma boa relação Com eles Nada contra não Sempre tem uma parceria boa A gente regravar A música Um do outro E tal Mas Meus projetos Sempre é Regravação Domado Batista Domado Batista José Augusto Roberto Carlos Fábio Júnior Jean Giovanni Outros artistas Aí Então eu pego mais Música do sertanejo Para trazer Para a sofrência Aqui para o Arrocha Poucas músicas Do brega Eu trago Para o meu projeto E músicas do Arrocha Mesmo É difícil Regravar alguma coisa Do Arrocha No meu estilo Eu sempre procuro Trazer músicas Que não São no estilo De Arrocha Para jogar ela Uma roupagem diferente Que é o Arrocha Que eu faço Então Tem esse porém aí De não estar Trocando músicas Um com o outro Mas Amizade Tem todo mundo Que é uma parceria Sempre Galera aqui Tem um coração enorme A Bahia É um berço De artistas E Todos Muito bem Humildes Então a gente sempre Se dá muito bem Nunca Tivemos Nenhuma Divergência Não Como é que A população De Santo Estevão Recebe você Quando você Está lá Quando você Vai fazer shows Como é que a imprensa Trata o cantor Amado Basílio Conta pra gente A galera daqui De Santo Estevão Me receberam De braços abertos Né Cara Santo Estevão É uma cidade Aconchegante Um povo Bem receptivo E Cheguei pra morar Aqui em 2015 2015 Foi Muito bom Uma meia cidade A primeira Estante E Estamos aí Galera Por onde eu passo A galera Muita gente Me reconhece Ah O Amado Basílio Um carinho imenso Graças a Deus Eu tenho vários parceiros Empresários Amigos Daqui Comerciantes Me conhece Me conhece Conhece o meu trabalho Né A gente teve parceria Durante a pandemia Mesmo Vários Comerciantes Amigos Patrocinários Algumas lives É Então minha amizade Com eles aqui É muito boa Eu tenho um carinho imenso Por Santo Estevão Uma cidade Além da minha cidade natal Que é Marciano de Souza É a segunda cidade Que abraçou O Amado Basílio E trata um carinho imenso Então eu tenho um orgulho De morar aqui em Santo Estevão Galera maravilhosa Recepção top Muito bom mesmo Amado A maioria dos cantores Vão pra Grande São Paulo A cidade de Pedra Porque é considerada Realmente uma metrópole No seu caso Você também começou A fazer sucesso Em São Paulo No estado da Bahia Como é que foi a sua ida Pra São Paulo É realmente A galera sempre Parte da Bahia Pra São Paulo Né Ah vou ser artista Em São Paulo E tal E comigo não foi diferente Eu saí da Bahia Muito novo ainda Com 18 anos Fui pra São Paulo Atrás de um sonho Né Realizar meu sonho E tal Era ser artista E aí Como eu já falei no início Aí Trabalhei de servente Poxa de gasolina Fazia barzinho Cantava karaokê Comecei cantando karaokê E aí fiquei viciado Na música mesmo De verdade E fui batizado Como amado E acabei Tendo que colocar Meu sobrenome Amado Basílio Meu sobrenome É o Basílio Peguei E acoplei Uma ou outra Pra poder não Deixar mais a Não tinha mais Não tinha mais Como sair Não tinha mais Como tirar o amado De todo mundo Eu morava em Diadema São Bernardo Aquela região toda Ali todo mundo Já sabia Quem era o amado O cara que cantava Parecido com o amado Batista Então foi assim Que eu fiquei famoso Em São Paulo Na grande São Paulo Todo mundo Passou me conhecer Ah o cara que canta Parecido com o amado Batista Ah é o amado Basílio E tal E foi assim Que tudo começou Todo mundo Sempre sonha De sair do interior Pra ir pra uma capital Pra poder fazer o nome Conhecer pessoas novas Conhecer uma gravadora Lançar seu CD Naquela época Ela tinha o CD Era a febre Na CD A feita é cassete ainda Então A gente Era um sonhador Desde criança Eu não era menino Ainda morava na roça E sonhava Tocando violão Meu pai várias vezes De madrugada Me encontrava Lá Barriga pra cima Passando os dedos Na caixa dos peitos Ali Sonhando Ali Estava tocando Cantando Sonhando Era aquela coisa de louco Ele teve que comprar Um violão Pra mim Da rua Falou com minha mãe Morena Vou comprar um violão Pra esse menino Senão esse menino Vai ficar doido E aí Aprendi ali Alguns acordes No violão Quando fiquei de maior Não teve quem me segurasse Tive que apanhar Pra São Paulo Pra onde tudo começou Realmente São Paulo É onde a maioria É onde a maioria dos artistas Começam O seu pontapé inicial Na música Estou conversando Estou conversando com o cantor E compositor Amado Basílio Não é o Amado Batista Mas é muito melhor Do que o Amado Batista Eu pergunto agora Pra você Como é que é a sua relação Com o cantor Cristiano Neves Com o Newton Gomes Com esses cantores Principalmente o Cristiano Neves Que tem passado Nos últimos anos Alguns perrengues Como é que é a sua relação Principalmente Com o cantor Cristiano Neves Fale um pouquinho Pra gente Dessa sua relação Com o Cristiano Neves Bem, a minha relação Com Esses artistas aí São boas Nada contra não O Newton Gomes Na verdade Eu não conheço Pessoalmente O Cristiano Neves Sim Conheço pessoalmente Temos uma boa relação Uma boa amizade Teve um ano Que eu chamei O Cristiano Neves Pra poder participar De um CD meu Ele aceitou De imediato E tal Aí quando eu fiz a música Que mandei pra ele Ele parou de responder Ele nem gravou a música Nem respondeu mais O WhatsApp Não Eu não sei o que aconteceu Mas ele não me respondeu Nem gravou a participação No meu CD Mas Tem nada contra não Amado Uma música Que jamais poderia faltar Em seu show Se você deixar de cantar Se você deixar de cantar A galera começa a cantar junto Pra você lembrar Que ela faz parte Do seu carro-chefe Do seu repertório Qual é esta música E se esta música Emociona o cantor Amado Basílio Rapaz A música que a galera Mais pede no show Não pode faltar no show Com certeza É Folha Seca E também Tem uma música Composição minha Que chama-se Dele Dele Delícia É outra música Que não pode faltar no show A galera pede bastante Quando você vê ali Vai chegando a metade do show Se eu não cantei ainda O povo começa a cantar A pedir lá Canta Dele Dele Canta Dele Dele E quando eu canto A música Dele Dele Eu vejo que é uma obra minha Uma composição Minha Ali o povo cantando Com certeza Me emociono bastante Naquela hora ali Aquela coisa no coração Assim Aquela aceleração No coração Que De felicidade Uma coisa de felicidade Uma emoção muito grande Você vê uma obra sua Na boca da galera ali Então com certeza A música que mais me emociona É a música Dele Dele Quando a galera canta comigo Junto ali Digo numa obra minha Agora A música que mais pedida No show Que também me emociona Ver a galera cantando Junto comigo É a música Folha Seca E é muito bom Você ver a reação Do povo Ver a galera cantando Junto Eu acredito Às vezes Não importa De quem é a composição De quem é a obra Ou se você É a obra sua Se for regravação Mas Receber aquele calor Do povo Aquela emoção Do povo cantando Junto É gratificante A gente se emociona Para aqueles que ainda Não tem acesso Eu gostaria que você Divulgasse aqui No canal JNTV Claro As suas redes sociais Endereço No Instagram No Facebook No Youtube Fala para a gente Como as pessoas Que não acessaram Ainda não conhecem O seu trabalho Para poder conhecer O trabalho De Amado Basílio Então Para quem não Conhece o meu trabalho Ainda Para quem não Me segue no Instagram Não é inscrito No meu canal Do Youtube Não é Não me segue No Facebook É fácil A galera Pode ir no Youtube Lá É youtube.com Barra Amado Basílio Você se inscreve No meu canal Deixa o seu legalzinho Lá Beleza Meu canal Está com 238 mil Inscritos Quase 50 milhões De visualizações Lá Tem videoclipes Tem DVD Para a galera assistir Tem várias músicas boas Regravações E composições Minhas músicas De parceiros É E Galera também Pode me seguir No Instagram Arroba Amado Basílio No Instagram Também pode seguir No Facebook É Facebook.com Barra Amado Basílio Oficial Vai lá Siga minha fanpage No Facebook Lá também Tem vários vídeos Né A gente está sempre Ali conectado E atualizando Sempre Então A galera também Pode baixar Todos os meus CDs No meu site Que é AmadoBasílio.com Ou Baixa também No Palco MP3 Palco MP3.com Barra Amado Basílio Vai lá E baixe Todos os CDs Do Amado Basílio Está no Palco MP3 Está no meu site AmadoBasílio.com Então é fácil Você adquirir Baixar o CD A coletânea completa Ali Fácil Fácil Me siga no Instagram Se inscreva no meu canal Vá no Facebook Me siga também Quem quiser falar comigo Pelo direct Do Instagram Vou estar sempre Respondendo a todos Beleza E é isso aí Sempre conectado Amado Basílio Este ano É um ano de eleições Para presidente Para senador Deputado federal Deputado estadual O que você pensa Desse Brasil atual E suas mudanças? Pois é Esse ano realmente É um ano de eleição E Isso me deixa Mais preocupado ainda Que Eu não vejo Ninguém aí Ninguém que possa Melhorar o país Nesse momento Não vejo ninguém Que possa dar conta De melhorar o país De alguém que Realmente queira O bem do país Eu vejo que O povo Deveria acordar E No meu ponto de vista Fazia uma Uma greve ali Ninguém ia votar Chegava o dia Da eleição E ninguém ia votar Porque É complicado Eu não vejo Ninguém capacitado Para poder Melhorar o país Nesse momento Estamos jogando As traças O negócio Não está fácil Então Do meu ponto de vista Do meu ponto de vista O Brasil Está Numa fase Bem complicada Para voltar O que era antes Está complicado Não vejo Não vejo realmente Ninguém Nesse momento Que possa Melhorar o país Assim De imediato Até porque Nem tem como Pós pandemia Não tem como Melhorar De imediato Mas Que começasse A trabalhar Começasse A trabalhar Pela igualdade Está tendo muito Aquela Desigualdade Social Eu tenho Medo De Voltar O que era Antigamente Anos 70 Anos 80 Existia O rico E o miserável Não existia Classe A B C Não tinha esse Não tinha esse termo Não tinha meio termo Ou você era rico Ou você era pobre O miserável Que passava fome Então Estou com medo De voltar Isso tudo De novo Naquela época Era assim Só existia O rico E o miserável O pobre Não tinha Classe média Tal Isso aquilo Outro não O intermediário Aquele que está ali Estabilizado Não existia isso Então Estou com medo Que volte Esses tempos É complicado Mas Vamos ter fé em Deus Que tenha Um filho De Deus Que tenha Um coração bom Que realmente Não deixe Nossa população Cair nesse Precipício E para fechar A nossa Entrevista Eu poderia Ficar muito Tempo aqui Com você Porque eu tenho Certeza que esse papo É muito agradável Embora esteja aqui No meu estúdio Você aí No seu Mas amado Fala para a gente Depois dessa pandemia Depois que Tudo isso acabar Que todo mundo Estiver vacinado Que não há mais casos No Brasil Nem do mundo Qual que é a cidade Que você gostaria De voltar a cantar Para esse povo Para essa multidão Porque onde você canta Você canta para a multidão Tem uma cidade Assim que você está Apaixonado Que você está Com vontade De voltar Nesse lugar É na Bahia É em São Paulo Onde? Conta para a gente É... Para te falar a verdade Eu estou com saudade De cantar todas as cidades Que eu já cantei antes Voltar Sentir aquele calor Daquela multidão E sempre É... Mas sempre tem Aquelas cidades especiais Sim São várias São várias cidades E tive uma recepção Maravilhosa E sempre tem Aquela que marca mais Mas com certeza É... A cidade que eu Estou doido Para voltar A cantar Na praça Mesmo Ali Para ver aquela multidão Imensa É... Curtindo o show Cantando junto É a minha cidade natal É... Marcio Unido Souza A cidade Marcio Unido Souza Fica na Chapada de Mantina Aqui na Bahia É... Com certeza É lá que eu quero Voltar em breve Para cantar Para aquela galera Maravilhosa Que curte uma música boa Que gosta de se apaixonar ali Cantar junto Com o artista É... E eu me sinto Muito feliz Cantando lá em Marcio Unido Então com certeza É lá que eu quero Voltar a cantar Em breve Gente Eu tive o prazer De conversar Embora eu não conheço Pessoalmente Mas já faz parte Do meu grupo De amizade Ele Amado Basílio Encantou Que encanta o Brasil É fenômeno Nas redes sociais E conversou comigo Aqui no canal JNTV Meu muitíssimo Obrigado Pela sua atenção Pelo seu carinho Obrigado Por você fazer parte Deste quadro De entrevistas Aqui no canal JNTV Agora Suas considerações Finais Ô meu amigo José Nil Eu que agradeço O carinho Agradeço O convite Obrigado mesmo Estou feliz demais De participar Do seu programa Quero parabenizar você Pela audiência Pela iniciativa Pelo programa Maravilhoso Que tem JNTV Com essa galera Meus fãs Que estão assistindo Se inscreva No canal dele Tá bom E vou finalizar Aqui com uma moda Fazer uma moda Para essa galera Apaixonada Que curte o seu programa Deus abençoe você Se precisar de mim Estarei sempre À disposição Valeu irmão Deus abençoe Vamos assim Perdi a cabeça E briguei Com alguém Que eu amo Agi por impulso E acabei Nessa tal solidão A gente diz Coisa por coisa Fala tudo Sem pensar Pois eu estou Arrependido E vim aqui hoje Para consertar Eu admito Que em rei Te peço Desculpas Pois nunca É tarde Para uma Reconciliação Mas ela Não quer me ouvir Nem quer me ver Pois eu estou Desesperado Louco Apaixonado Eu quero é beber Balconista Me traz Uma amiga Por favor Estou o dia inteiro Bebendo E vou acabar Morrendo Por esse amor Balconista Desculpa Se eu falei Demais Mas precisa Afogar Minha mágoa E esse meu amor Num copo De cachaça Mas precisa Afogar Minha mágoa E esse meu amor Num copo De cachaça Valeu Eu conversei com o amado Basílio E gostaram da entrevista? Então deixa o seu like O seu joinha Inscreva-se no nosso canal Se ainda não é inscrito Um forte abraço Até o nosso próximo encontro Se Deus quiser Ele adquire Não quero Ficar iludido Se já estou perdido Cheio de emoções Tchau 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 Tchau